A nova tecnologia em oftalmologia, o Wavefront, é um equipamento extremamente moderno, delicado, mas que trará grandes benefícios à população. Ao meu lado está o pesquisador Luiz Alberto. Luiz, me explica como é o sistema e de que forma ele vai ser aplicado. O Wavefront é um equipamento, como vocês podem ver aqui, que contém vários componentes ópticos. E o paciente coloca a cabeça, por favor, e aí tem uma luzinha que vai até o fundo do olho e quando ela volta, ela traz as informações das aberrações do olho. Ou seja, a gente tem como saber, depois de plotada a imagem, como é que está o olho desse paciente, se ele tem astigmatismo, se ele tem ceratocônio, que é um problema grave, e com esses dados o médico consegue, por exemplo, receitar um óculos para esse paciente. A verdade é que esse é um equipamento 100% nacional. Comparando-se a um equipamento importado, quais são as diferenças e as vantagens para o Brasil? Para o Brasil a vantagem é que a gente tem uma patente no sensor, que a gente está chamando de sensor de Castro, porque foi uma ideia original do professor Castro. E a vantagem é que ele tem muito mais pontos do que o sensor original, que é o do Hartmann Schack. Então, basicamente é isso. A gente consegue fazer um equipamento mais barato, com tecnologia nacional, e gerar valor agregado. Quer dizer, mais tarde, empresas que têm interesse em produzir e jogar no mercado, o oftalmologista brasileiro vai ter acesso a um equipamento de ponta e que vai ter um custo bem menor do que o importado. Nesse caso, a ciência aqui aplicada parece tudo muito estranho, lógico. Tudo que se inicia, inicia por muitos e muitos tempos, ou anos, melhor dizendo, de pesquisa. E foi assim que, aqui dentro do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, está sendo criada essa nova tecnologia na área de oftalmologia. Algo revolucionário, que eu acredito que você vai agradecer, assim que o protótipo estiver pronto. Qual o tempo para que esse equipamento fique pronto para ser aplicado? Então, Kleber, como você pode ver aqui, toda a parte ótica já está muito bem definida. A gente sabe muito bem que depois de definida a ótica, 80% do produto, do protótipo já está resolvido. Então, a nossa ideia é contratar serviços e empresas que tenham intenção, agora de fazer um projeto e uma carenagem, que vai dar acabamento a esse equipamento. E depois, a parceria com a universidade e empresa para estar passando essa tecnologia para alguma empresa que tenha interesse, e produzir isso em escala, abaixando o custo e conseguindo chegar em um mercado mais amplo. A nossa ideia é que vai dar para até exportar esse produto um dia. Não só manter ele dentro do Brasil, como toda a América Latina e mundo afora. Pensando assim, abre fronteiras para o Brasil, cria novos produtos para exportação. Com certeza, o Brasil ganha com isso, que a gente está trazendo divisas, dinheiro para dentro do nosso país. Se nós formos entender um pouquinho mais o equipamento agora, que o Luiz Alberto vai nos explicar, a gente vai entender um pouquinho melhor como o equipamento foi montado e qual a técnica aplicada. Afinal, o Luiz Fernando esteve fora do país por muitos anos. Luiz, qual o tempo que você ficou no seu pós-doutorado? Foram duas vezes nos Estados Unidos? Exato. Eu fiz o meu primeiro pós-doc, foi em Berkeley, que é uma universidade que tem um centro de excelência lá em visão. E depois, num outro polo tecnológico lá em ótica, que é Rochester, onde foi fundada a Bauchem Lombi, Xerox, entre tantas outras empresas de base tecnológica em ótica. Eu, ao todo, fiquei três anos fora. E retornei agora da minha última viagem, meu segundo pós-doc em Rochester, e estou implementando todos os projetos que eu aprendi lá, só que com uma cara brasileira. Ou seja, fazendo melhorias, implementando coisas que lá não existiam. E a minha aluna, a Luciana, está fazendo um projeto agora, que é de uma lente de contato customizada. Ou seja, aquele paciente que não pode usar óculos, não pode passar por cirurgia refrativa laser, ele não tem outra opção hoje em dia. E nós não. Aqui no laboratório, a gente está tentando desenvolver uma lente de contato personalizada. Ou seja, o paciente vem, faz o exame no Wavefront, esse mapinha colorido que vocês viram aqui, vai servir de receita para a Luciana fazer uma ablação, usando um laser Xerox, daquela lente de contato. Em vez de fazer ablação, ou seja, retirada de tecido da córnea, que esse paciente não pode fazer, ele faz numa lente de contato. A gente faz para ele e põe a lente no olho dele. E mal cheguei dos Estados Unidos, comecei a montar o laboratório, já temos equipamentos melhores do que eu tinha lá. Um exemplo é essa cuba aqui. Vocês podem ver aqui. Acabou de ser construída aqui pelo técnico Pereira, aqui da oficina de mecânica do Instituto de Física. E está bem melhor do que a que eu estava usando lá. Quer dizer, exato. E aqui eu vou medir as lentes de contato customizadas com a mesma tecnologia do sensor de Castro, ou seja, do Wavefront. Imagine só, a tecnologia brasileira mostrando a direção, trabalhando lentes de contato personalizadas para quem a solução não está na cirurgia e outros métodos convencionais. É isso mesmo. O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP São Carlos trabalha dessa forma, inovando e transferindo tecnologia. Aqui a gente tem uma fonte de luz, aqui nessa fibrinha óptica, tem uma fonte de luz que não é nem laser nem luz comum. A gente disse que ela tem uma largura de banda maior do que um laser. Então ela não é totalmente coerente, nem totalmente incoerente. Na linguagem do leigo é como se ela fosse uma luzinha que tem algumas frequências, algumas corzinhas lá. Ela bate nesse espelhinho aqui e vai lá para dentro do olho. Quando ela bate no olho, ela bate na córnea, no cristalino, que é a nossa lente natural, e bate na retina. Quando ela bate na retina, ela reflete e volta, trazendo todos os problemas óticos do olho. Ou seja, cristalino, córnea anterior, posterior. E ela traz essa informação até chegar aqui no nosso sensor, que é o sensor de frente de onda que eu falei anteriormente. Esse sensor gera aquelas imagens na forma de biscoitinhos que estão ali no micro. E aí a gente tem um software que processa essas imagens, que foi totalmente desenvolvido no Brasil também. Porque tem muitos médicos que perguntam para a gente, ah, vocês estão montando o equipamento no Brasil, mas e o software, vocês estão comprando aonde? Ou importando de quem? A gente diz não, a gente desenvolve toda a tecnologia. A única coisa que tem nesse aparelho, que não é nosso, são as câmeras, que lógico, a gente não ia desenvolver um CCD para fazer isso. Então a gente compra, deve ser japonês ou chinês, enfim, todo mundo faz isso, a gente compra as câmeras. Esse laser, não há fabricantes no Brasil de laser de baixa coerência, então a gente importa da Rússia, e o resto é tudo feito aqui, inclusive o sensor. E eu já fui em dois congressos internacionais com o professor Jarbas apresentar esse sensor. E o pessoal tem tido uma aceitação grande, porque ele é o único que dá para você saber onde está o centro da pupila. O outro sensor, que é o de Hartmann-Schack, você não consegue ver o centro da pupila em tempo real. Então é uma das vantagens do nosso sensor. Agora, como em qualquer outra área, a gente tem uma certa dificuldade de expor isso no exterior e convencer o estrangeiro de que essa tecnologia que foi feita no Brasil vale a pena, e vamos lá, mas devagarinho a gente está chegando lá. Já tivemos dois artigos internacionais aceitos, em revistas em que normalmente o outro sensor era muito mais falado. Então devagarinho a gente está mostrando para eles que a gente consegue fazer uma ciência de alto valor agregado. Pensando assim, o Brasil caminha a passos largos em tecnologia, em desenvolvimento, inovação, transferência de tecnologia. Todas essas tecnologias aqui dentro, do Laboratório de Oftalmologia, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP São Carlos, colocam o Brasil à frente, criando novas tecnologias que só tem um a se beneficiar, a população brasileira. Então, vamos lá.